Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Nós estamos aqui na página jus.com.br em que um advogado ou uma pessoa civil escreveu um artigo sobre a inconstitucionalidade da proposta monarquista. Democracia versus monarquia, dois institutos que nunca caminharam juntos no Brasil. É um artigo muito bem escrito que fala da inconstitucionalidade das propostas lá no site do E-Cidadania, mas eu vi e senti uma linguagem muito preconceituosa quando ele fala de sangue azul, de casta superiora. Principalmente fala da família Orleans de Bragança. Realmente eu me senti muito mal. Tem que ter estômago para ler isso. Você aí que é monarquista, é jurista, é advogado, é procurador, é desembargador, dar uma lida nisso daqui para ver se é realmente algo que faça sentido, que dê para fazer um debate aí. Eu não tenho a linguagem jurídica para debater e contra-atacar esse rapaz. Mas fica aí a dica para vocês aí que são expertes no ramo da justiça para que possamos comentar e dar nosso parecer. Apesar de que pelo que eu analisei, para ele a Constituição de 88 é intocável, nunca foi feita emenda, nunca teve outras Constituições. A Constituição do Império, praticamente para ele, não se valeu de nada. É a utopia. Ele cita até o site da Casa Imperial do Brasil, questiona a legitimidade de Dom Luiz, questiona a superioridade da família. Olha, eu realmente me senti muito bom, mas eu gostaria que vocês analisassem aí o texto e depois postassem na nossa comunidade no YouTube. Ok, pessoal? Vai ficar aí no link das descrições. Aguarda aí os comentários, que realmente não vale a pena ler. Porque a cada vez que eu leio um pouco, eu me sinto mais mal. Eu vou ter que tomar até um egove, alguma coisa assim, porque, olha, eu nunca vi coisa igual. Um grande abraço e até o próximo vídeo.